O terno branco parece prata E a fita em meu peito diz que eu sou Daqueles que vão pra Maracangalha Rever a Nália Eu vou do vento que leva o chapéu de palha Também sou de fibra e de pau Brasil O samba é tudo que eu sei E Momo é o único rei que amei Sou a sétima corda e passo devagarinho Com rodouro no coração Meu nome em letras de ouro É parte de um tesouro De qualquer agremiação De cuí que eu manjo Também vou de banjo Fiz das avenidas meu salão Fidalgui esbanjo E danço como eu anjo Eu sou da velha guarda meu irmão De cuí que eu manjo Também vou de banjo Fiz das avenidas meu salão Fidalgui esbanjo E danço como eu anjo Eu sou da velha guarda meu irmão Eu sou Eu sou da velha guarda meu irmão Eu sou da velha guarda meu irmão